Olá, meus colegas, tudo bem? Estou aqui para trazer um pouco sobre doença desmielinizante para vocês. Entre as doenças desmielinizantes, as mais comuns no adulto é a esclerose múltipla e na criança a nossa encefalomielite disseminada aguda. Então, eu vou trazer um pouco sobre essas duas doenças para vocês. A esclerose múltipla, ela é uma doença que acomete a mielina, a mielina principalmente do sistema nervoso central. Então, quando a gente conversa sobre o sistema nervoso central, a lesão da mielina, a gente lembra de oligodendrócitos, muito diferente da mielina que você encontra no sistema nervoso periférico, que é produzida por célula de Chivan. Aqui nós vamos falar de doenças desmielinizantes do sistema nervoso central, tá bom? Então, vamos avançar com a esclerose múltipla e no finalzinho da aula eu vou lembrar também da encefalomielite disseminada aguda, que acomete basicamente a criança, né? É a doença desmielinizante mais comum em criança e é muito grave. Então, a gente vai aprender a diferenciar e identificar principalmente a esclerose múltipla, tá bom? Nesse primeiro slide, vocês podem ver aquilo que eu acabei de comentar sobre a lesão da mielina. Então, aqui vocês podem ver onde tem a mielina no sistema nervoso central. Tem na substância branca. Então, onde tiver a substância branca, vocês podem encontrar lesões desmielinizantes e se tiver esta lesão desmielinizante, o paciente pode apresentar uma alteração neurológica correspondente àquela lesão neurológica. Por ser uma doença autoimune, geralmente a gente encontra várias lesões na substância branca, né? Isso tanto no encéfalo, né? Tanto quanto o sistema nervoso central também, porém a região da medula, né? Como vocês todos sabem que o sistema nervoso central se compõe pelo encéfalo e a medula, ok? Então, nós vamos comentar um pouco sobre como que é esta doença. Vamos começar, então, com a esclerose múltipla. Passando para o próximo slide, slide da definição. A esclerose múltipla é uma doença autoimune, inflamatória, crônica do sistema nervoso central. O processo inflamatório, ela vem de uma resposta autoimune, que gera lesões na mielina. Isso em várias regiões do sistema nervoso central, principalmente, né? Basicamente na substância branca, tá? Apenas lembrando, a substância branca no encéfalo fica mais na região de baixo, né? Para dentro, debaixo da região cortical, né? Do córtex. E a substância branca na medula fica mais na periferia, né? Ao redor daquele H que a gente já conhece, né? Então, falando de sistema nervoso central e falando especificamente em mielina, A gente não pode esquecer de lembrar dos oligodendrócitos, que são os produtores da mielina no sistema nervoso central, tá bom? Então, de novo, diferente do sistema nervoso periférico, onde a mielina é produzida por célula de chivã, tá? Na esclerose múltipla, nós não temos problemas em relação à mielina do sistema nervoso periférico. Nós não temos problemas com célula de chivã, mas nós temos problemas com a mielina do sistema nervoso central e, portanto, os oligodendrócitos e, obviamente, os axônios, né? Então, essas lesões podem ocorrer em graus diferentes, em graus variáveis, tá bom? Passando para outro slide, slide super importante de epidemiologia. A incidência da esclerose múltipla ocorre entre 20 e 40 anos. Isto é muito importante. Toda vez que falamos de esclerose múltipla, temos que lembrar que é uma doença de jovens. É uma doença que acomete, basicamente, a sua idade produtiva, né? A faixa etária produtiva. E por isso que, socialmente, existe um impacto social financeiro bastante importante, ok? A prevalência aqui no Brasil varia muito, né? Vocês já vão entender o porquê que existe essa variabilidade da prevalência. Varia de 1,36 na região do Nordeste a 27,2, 27,29, 27, aproximadamente, em 100 mil habitantes, dependendo da região, tá bom? A região Sul tem uma prevalência bastante alta e a região Norte tem uma prevalência baixa. E é uma doença que mais acomete em mulheres, mais acomete mulheres, de duas mulheres para um homem, né? Então, é o dobro de mulheres acometidas para uma quantidade determinada de acometimento em homens, tá bom? E em relação aos fatores de risco e de proteção? Nós sabemos que a esclerose múltipla, ela pode acometer mais em caucasianos e ela acomete menos em orientais ou africanos. Então, isso mostra que existe um fator racial no meio, né? E esse fator racial, na verdade, traduz, se traduz através de alguns fatores, o conjunto de alguns fatores genéticos, né? Que também participam, que contribuem para essa diferenciação racial. Então, na verdade, quando a gente fala de esclerose múltipla, dificilmente a gente fala que é uma doença genética. Não, na verdade, não é uma doença genética. É que é uma doença mais prevalente em algumas raças, ok? Então, quando a gente fala de fator genético, é mais nesse sentido, tá bom? Não existe um gene descrito que o momento que você identifica uma mutação, você fecha o diagnóstico. Não, não é bem assim, tá bom? O fator genético simplesmente dá indício, né? De algumas, mas dando sentido para uma diferença racial. E algumas raças realmente podem ter uma prevalência um pouco maior em relação a outras etnias, eu diria, tá bom? Eu acho que mais adequadamente falando nisso. Por isso que, voltando para o slide anterior, vocês podem ver. Lembra da prevalência que a gente conversou nesse slide anterior? No Brasil, a prevalência varia de 1,36 na região do Nordeste a 27 pessoas, indivíduos, acometidos em 100 mil habitantes na região sul, né? Isso já dá um indício desse fator de etnia, né? Contribuindo para aumento da prevalência. Vocês podem perceber que na região do Nordeste talvez tenha uma prevalência, um índice de população caucasiana menor em relação à região sul. Então, isso já pode estar sendo um fato, né? Que comprova de que talvez realmente o fator etnia, um fator de conjuntos de genes, né? Podem estar contribuindo para a prevalência mais alta ou prevalência mais baixa aqui dentro do Brasil, né? Então, temos, voltando para este slide de fatores de risco e de proteção. Nós estamos vendo aqui com o fator de risco vários genes descritos, né? E existem outros fatores de proteção, também provavelmente relacionados à questão de etnia, à questão racial, tá bom? Nós temos também o fator de riscos ambientais. Aqui vocês podem ler, né? Tem a lista de todos esses e tem vários outros sendo descritos. Mas aqui o que nós realmente, que a gente se preocupa mais em relação ao tabagismo, a deficiência de vitamina D, a obesidade, né? E se teve ou não teve uma infecção pelo Epstein-Barr vírus, né? Se tem um índice alto de anticorpo anti-Epstein-Barr vírus, né? Todos esses fatores podem predispor, podem ser fatores de risco para desenvolvimento da doença, mas um único fator não determina. Por isso, eu sempre enfatizo. A esclerose múltipla é uma doença de múltiplos fatores. Inclusive, existem fatores que a gente ainda não conhece e ainda estão sendo descritos, tá bom? É um conjunto de fatores multifatorial, tá? Nós podemos ver aqui também, nesta mesma tabela, os fatores de proteção, né? Interessante algo aqui, né? Vocês viram que o tabagismo fumado é um fator de risco, porém, um uso de tabaco oral parece que é um fator de proteção. Por enquanto, existem algumas teorias para isso, mas hoje eu não vou levantar essa discussão, porque senão é mais um capítulo, né? Até uma discussão um pouco filosófica, então eu não vou entrar nessa discussão. Mas é importante vocês saberem que o fator de risco é o tabagismo, principalmente o cigarro fumado, tá bom? Alguns outros aqui, né? Exposição ao raio solar, né? É um fator de proteção, provavelmente está relacionada ao nível de vitamina D cérico, né? Mas essa relação também ainda não está muito bem determinado, mas a gente sabe, de novo, o fator de risco, um dos fatores de risco importantes que contribui para a esclerose múltipla e que está relacionada à exposição ao sol é a baixa vitaminose D, né? Então, isso precisa ser lembrado, tá bom? E cafeína, parece que alguns estudos mostram que cafeína é um fator de proteção também, tá bom? Então, vamos passar para um outro slide, o slide de fisiopatologia. A fisiopatologia da doença ainda é bastante pesquisada. Não se sabe exatamente como começa a fisiopatologia. Por que que existe toda uma alteração do sistema imunológico que acaba desencadeando a doença? Nós não sabemos o que realmente estarta a doença, né? O que a gente sabe hoje é que existem fatores genéticos, como eu já disse, mas no sentido de étnicos raciais, né? E nós temos também fatores ambientais que contribuem para essa perpetuação desse processo de alteração do sistema imunológico, né? Nós podemos perceber em alguns estudos que em alguns indivíduos existe uma perda de autotolerância, isto é, a própria pessoa perde o reconhecimento do que é self, do que é seu. E aí começa a produzir, né? Provocar toda uma reação inflamatória, toda uma reação do sistema imunológico para atacar a própria estrutura, né? Isso seria a teoria da perda de autotolerância. Mas existem vários outros estudos que também demonstraram uma autoreatividade. Autoreatividade do sistema imunológico em relação ao aquilo que não é o self, aquele agente invasor, né? Então, se poderia ter tido qualquer quadro infeccioso, né? Qualquer agente infeccioso que entra em contato, você entra em contato com esse agente, e esse agente provoca uma hiperreatividade do nosso sistema imunológico. O nosso sistema imunológico, além de produzir anticorpos contra esses agentes, eles acabam também, pela autoreatividade, acabam também produzindo anticorpos ou todo um sistema, todo sistema de ataque contra as nossas próprias estruturas. Um pouco, meio que, um pouco de confusão em relação ao agente, né? Então, perde aquele reconhecimento do que é seu, do que não é seu, e aí ele começa a produzir uma reatividade do sistema imunológico contra a nossa própria estrutura, além de atacar a estrutura que não é nossa, né? Não é nossa própria. Então, com esse, não é nem um desbalanço, na verdade, é aparecimento de toda essa desregulação do sistema imunológico, e existem inúmeros artigos, inclusive tem vários outros estudos translacionais, trazendo mais e mais fisiopatologias sobre a doença e sobre como funciona o sistema imunológico, qual errado, qual patológico está esse sistema imunológico e como perpetua esse erro no sistema imunológico, e aí acaba realmente perpetuando a doença, né? A cronicidade da doença, por isso a doença é considerada uma doença autoimune, inflamatória e crônica, porque esse processo se auto-perpetua, né? Então, o quadro, a parte de fisiopatologia ainda é bastante, ainda tem uma boa parte que nós não conhecemos, e por isso que o tratamento ainda não é aquele tratamento que realmente modifica o curso da doença, né? No sentido de trazer uma cura, né? Alguns medicamentos, principalmente alguns biológicos hoje, realmente conseguem modificar o curso da doença, porém ainda não conseguimos dizer que a doença pode ser curada definitivamente, por causa de todo esse quadro que ainda faltam muitas peças que a gente não conhece, né? Agora sim, passando para o quadro clínico, né? Vocês já sabem da epidemiologia, vocês já sabem da prevalência, vocês já sabem dos fatores de risco, fatores de proteção, né? Agora, vamos entrar no quadro clínico propriamente dito. Tem algumas alterações neurológicas aqui, eu não vou me aprofundar, tá bom? Eu vou apenas citar alguns quadros, algumas alterações neurológicas mais comuns, mais prevalentes, é o que vocês vão pegar no dia a dia, né? Na clínica médica, tá? E quem tiver interesse realmente de estar estudando um pouco mais, quem sabe não é um início de um interesse para a neurologia, né? Um convite para vocês, tá bom? Bom, vamos lá. Em relação ao quadro clínico. Voltando para a fisiopatologia e voltando naquele slide de anatomia, vocês lembram que a gente falou sobre as lesões, as localizações das lesões. Essas localizações são basicamente, ficam basicamente na substância branca, não é isso? Então, imagino que vocês já tenham esse conhecimento pela substância branca, passam basicamente axônios, né? Axônios dos neurônios, principais neurônios, tanto sensitivos quanto motores, né? Então, dependendo da localização dessa lesão, o paciente pode apresentar um quadro neurológico, um quadro motor ou até um quadro cerebelar. E se a lesão for na medula, opa, vai ter sintomatologia também de lesões medulares, tá bom? Então, não esqueçam. E principalmente, por se tratar de uma doença autoimune, e podem aparecer várias lesões na substância branca, tanto no encéfalo quanto na medula, muitas vezes o paciente pode um dia se queixar de uma dificuldade de acuidade visual, né? E outro dia ele pode vir apresentar uma alteração sensitiva e num outro momento se queixar de uma alteração motora, né? E alguns desses juntos no mesmo episódio. Justamente pelo padrão, um padrão disseminado, um padrão difuso, né? Não é uma única lesão. Quando tem a atividade inflamatória, as lesões, elas podem empipocar mesmo. Ficar, né? Em vários pontos. E aí você pode, no seu exame, perceber que o paciente realmente apresenta várias alterações neurológicas de várias topografias diferentes, né? Então, isso é uma das características do quadro clínico. Então, como podemos perceber? Como as lesões, elas podem acometer em vários pontos da substância branca, isso tanto no encéfalo quanto na medula, óbvio que a gente espera que as alterações neurológicas que vocês vão pegar no dia a dia, realmente podem sinalizar várias topografias diferentes de lesão neurológica, tá? Então, essa é uma das características importantes da esclerose múltipla, né? Essa riqueza de lesões topográficas, essa riqueza de alterações neurológicas, né? Então, aqui eu vou dar o exemplo de uma mulher de 25 anos, né? E essa mulher de 25 anos, como a gente já viu previamente, é mais frequente em mulheres e de 20 a 40 anos. Então, o exemplo nosso vai ser uma mulher de 25 anos. Essa mulher pode abrir o quadro com uma perda visual, com uma perda de acuidade visual, né? E a alteração neurológica aqui, mais comum, é a neurite ótica. E dentro da neurite ótica, realmente a queixa mais comum é a perda unilateral de visão, né? Pode ser parcial ou completa. Eu acredito que vocês lembram como é que testa a acuidade visual, né? Quem é responsável pela acuidade visual é o nosso segundo nervo craniano, o nervo óptico, né? Não é o primeiro, tá bom? O primeiro é o nervo olfatório, em relação ao cheiro. Então, não é o primeiro, é o segundo nervo craniano, o nervo óptico. E como é que testa nervo óptico? Não se testa nervo óptico com aquele, a avaliação do campo visual. Não, 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 não. Não tem nada a ver com o campo visual. O campo visual, na verdade, avalia a integridade do seu córtex occipital e toda a sua via visual, né? Até a retina. Então, isso não é o campo visual. Para a gente testar o nosso segundo nervo craniano, que é o nervo óptico, que é um dos locais mais acometidos ou mais frequentes de queixa, nós avaliamos a acuidade visual. A acuidade visual, você avalia perguntando para a paciente se o paciente está enxergando com o olho direito e depois o olho esquerdo. Então, você tampa o olho, né? E pergunta, quantos dedos tem? Dois. Quantos dedos tem? Três. Ok? E vai puxando a distância para saber se a paciente enxerga direitinho. Depois, você troca, faz do outro lado. Isso sim é a avaliação do segundo nervo craniano, que é o nervo óptico, tá bom? Então, a dor pode acontecer também por ser uma neurite óptica. Um processo inflamatório ali traz a dor também, né? E geralmente responde muito bem ao corticoide. E eu posso dizer uma coisa bastante comum. Muitas vezes, paciente jovem, né? Começando uma vida profissional, né? Super estressada, com um monte de demandas, um monte de responsabilidades. Muitas vezes, estuda, trabalha, dorme pouco. Então, pode, às vezes, passar um, dois dias com uma perda parcial visual. Só que depois recupera 100%. E muitas vezes, quando procura algum médico, um médico que não conhece, o que é esclerose múltipla, acaba dizendo que é estresse, que é cansaço, que é privação de sono e libera. E como o paciente, depois de um, dois dias, melhora, acaba não fazendo diagnóstico. Diagnóstico do quê? Do primeiro surto de esclerose múltipla. E essa paciente segue, né? Sem qualquer déficit neurológico. E depois, tem um outro surto. Esse segundo surto pode ser qualquer, qualquer um desses sintomas que está aqui no slide. Pode vir com os sintomas sensitivos ou uma hemiparestesia, como a gente fala, né? Pode ser uma monoparestesia de um único membro, ou da perna, ou do braço, né? Pensando num quadro mais mielítico, né? Se for uma hemiparestesia, algo mais encefálico, né? Pode vir com transtornos motores, né? Pode ter uma hemiparesia, né? Ou uma monoparesia, né? Ou algum nível sensitivo, pensando em medula, né? Nível sensitivo de medula, né? Ou até nível motor, né? Pensando algo medular também, né? Então, pode vir com algo mais florido, talvez no segundo episódio, né? E aí precise de um atendimento médico mais incisivo, né? Mas muitas vezes pode desaparecer também e ser rotulado novamente de ter tido um quadro ou um evento de estresse, né? E por isso que é difícil fazer o diagnóstico de esclerose múltipla Porque geralmente as formas mais benignas, eu diria Essas formas cursam com episódios de surto Melhora 100% e depois mais um episódio de surto Então é muito difícil Geralmente esses pacientes, eles passam por uns 5 anos, né? Perdidos por aí Até realmente chegar a ter um surto Que deixa uma sequela mais importante E eles acabam pedindo avaliação neurológica E nessa avaliação neurológica é suspeitado uma esclerose múltipla Né? Então é de diagnóstico mais tardio E por isso essa aula é muito importante Para que vocês consigam ter essa sensibilidade precoce Vocês pelo menos lembrarem de que existe a esclerose múltipla Para poder fazer um diagnóstico mais precoce Porque isso faz total diferença para o tratamento E se a gente conseguir entrar com tratamento Quanto antes, a evolução do paciente vai ser muito melhor, né? E ainda se tratando de um paciente economicamente ativo Então aqui tem a lista de vários sintomas Tem neurite ótica, mielite aguda Podem ter síndromes de tronco encefálico De lesão encefálica Ou de cerebelar Às vezes o paciente pode vir com quadro cerebelar Pode vir com oftalmoplegia intranuclear unilateral É um tipo de alteração De desvio De desvio ocular Estrínseco Não conjugado Uma lesão realmente no mesencefalo Pode dar esse tipo de dipolopia Pode dar vertigem Porque pode acometer o tronco Instabilidade postural Pensando em cerebelo Então eu falei também do transtorno motor Parestesias Paraparesias Pensando em medula Moroparesias Pensando em medula também Hiperreflexia Vocês podem com certeza Observar em alguns pacientes Principalmente porque se trata de uma lesão De motoneurônio superior Quando é uma síndrome de motoneurônio superior Isto é acometendo Os neurônios Dentro do sistema nervoso central Medula e encéfalo Normalmente a gente vê a hiperreflexia Não é? Então Compatível com o quadro Por ser um quadro central Pode vir com dores Pode vir com espasticidade Quando o paciente vai levando essa doença De uma maneira crônica E muito mal controlada Muito mal cuidada Essa doença pode vir a apresentar também Um declínio cognitivo Porque a gente sabe que é uma doença progressiva É uma doença que não surta Desculpe Não aparece apenas com surtos inflamatórios Que são esses surtos Que eu acabei de falar Ao longo da evolução da doença Essa doença também cursa Com perda neuronal Por isso o déficit cognitivo Pode vir com fadiga também Pode vir com disfagia Dizfagia vem por que motivo? Lesão de onde? Quem pensou em tronco Está de parabéns Perfeito Dizfagia na verdade Pode vir com alterações De nervos cranianos Que comandam a movimentação Da nossa deglutição Tá bom? Então depois vocês vão estudar As funções dos nervos cranianos Tá bom? Mas é uma das coisas que pode aparecer Pode também ter transtornos Esfinterianos ou sexuais E podem ter alguns fenômenos paroxísticos Neuralgia de trigêmeo Uma irritabilidade meningia O fenômeno de lermite Mas é mais pela alteração da medula E espasmos musculares Ok? Então aqui basicamente São os sintomas mais comuns Tá? Agora eu vou mostrar um slide Que tem sintomas menos comuns Então quando aparecem esses sintomas menos comuns Que a gente vai ver no próximo slide Vocês já vão ter sinal De selecionar Se você deve colocar esclerose múltipla Como principal hipótese Ou de repente passa a esclerose múltipla Para a segunda ou terceira hipótese diagnóstica Tá bom? Estamos aqui Sintomas atípicos Então vamos ver quais são os sintomas atípicos Quais são esses sintomas que Quando aparecem vocês já podem colocar esclerose múltipla Como segundo No segundo lugar ou terceiro lugar Dentro da sua lista de hipótese diagnósticas Tá bom? Manifestações atípicas de esclerose múltipla Compreendem É o que a gente vê E os pacientes vêm achando que é esclerose múltipla Mas no final, depois da investigação Não comprova Tá? Então surdez Principalmente surdez bilateral Muito difícil Tá? Cefaleia Não Cefaleia geralmente quando tem Geralmente são É um sintoma de alguma irritação meninja Né? Ou terminações nervosas periféricas do trigêmeo Né? Então é muito difícil Porque eu acabei de falar Que a doença é uma doença do sistema nervoso central Tá bom? E ainda na substância branca Tá? Então cefaleia é muito difícil Crises epiléticas Né? Qual é a fisiopatologia de crise epilética? Não é a lesão lá no córtex? Né? Lá no corpo neuronal? Né? E aqui a gente tá falando da lesão aonde? Na substância branca Né? Então assim Crise epilética Hum... Não deve ser Porque é... É uma doença que não acomete córtex cerebral Né? Acomete muito mais a substância branca Axônios Né? Então crise epilética também não deve ser um sintoma Né? Quando tem Hum... Não deve ser Esclerose múltipla Transtornos psiquiátricos importantes Hum... Difícil esclerose múltipla dar transtorno psiquiátrico Né? Então opa Não deve ser Alteração de nível de consciência Hum... Pra ter alteração de nível de consciência Ah... Você tem que ter uma participação importante do córtex Né? Então... Hum... Não deve ser também Né? Alteração cognitiva é importante no início da doença Se fosse no final da doença Ok, eu até concordo Né? Numa evolução já tardia Né? Hum... 15, 20 anos de doença Hum... Até entendo Porque houve perda neuronal Mas aqui alteração cognitiva é importante no início da doença Hum... Não deve ser esclerose múltipla Tá? Sinais de doenças periféricas O que que a gente tinha acabado de falar? É uma doença do sistema nervoso central Então... Não deve ser Não deve ser Aqui, periférico Não acomete célula de Chivã Tá? Então, não deve ser Se tiver algum sintoma de... De algo, né? Neurológico, periférico Hum... Então, coloca uma interrogação Síndrome cortical Por exemplo Apraxia Afasia Negligência Né? Algo mais complexo De linguagem Né? Algo mais complexo Na execução Funções superiores Planejamento Né? Hum... Não deve ser Porque, novamente, onde acomete a esclerose múltipla Substância branca Não pega córtex Tá? Então, se tiver algum acometimento de função superior Hum... Duvida Tá bom? Manifestação Clinicamente e estritamente Unifocal Uma lesão só E naquele ponto específico Você fez o exame E viu que a alteração neurológica Tem uma única topografia Corresponde à única topografia Hum... Não deve ser Não deve ser Porque é uma doença autoimune É uma doença que pega praticamente toda a substância branca Pode pegar tanto aqui em cima quanto na medula Então, não deve ser Tá? Ressonância magnética cerebral e medular normal Não pode ser Tá bom? Pouca resposta ao corticoide na fase inicial da doença Também é estranho Porque é uma doença autoimune e inflamatória Então, se por ser inflamatória Corticoide tem que funcionar bem Tá bom? Então, aqui são os sintomas atípicos Então, fiquem com isso na cabeça Porque se não... Se tivesse sintomas Hum... Já suspeita Talvez não seja esclerose múltipla Tá bom? Passando para um outro slide Agora eu vou começar a entrar Para falar sobre a evolução da doença Tá bom? Então, como eu já comecei a falar Que a doença pode evoluir com surtos E realmente A maioria das formas da doença É a forma em surtos Depois a gente vai aprender o nome A nomenclatura direitinho Mas para você entender Como é que é essa evolução da doença Você precisa entender primeiro O que é surto O que são surtos da doença Eu já vim dando dicas O que são surtos Mas aqui a gente tem a definição Episódios agudos surto Surto desmielinizante É incapacidade neurológica Lembra que eu tinha falado Daquela mulher de 25 anos Que perdeu a visão Ou parcial Ou total Incapacidade neurológica Aguda Evidente Não súbita Você sabe diferenciar Entre súbito e agudo Súbito É aquele horário Naquele minuto Às vezes naquele segundo Agudo não Agudo é algo rápido De instalação rápida Entre um e dois dias Mas que não é súbito Então é uma incapacidade Neurológica aguda Evidente Não súbita Instalada ao longo De 24 a 48 horas E tem duração de dias Ou semanas Então naquele exemplo Que eu dei Essa mulher de 25 anos Teve uma perda visual Pode ser parcial Por dois dias Depois melhorou Ela nem procurou Né? O médico Ela só foi procurar Depois pra tirar uma dúvida E o médico falou Ah, deve ter sido o estresse Né? Então E é assim que a gente deixa Passar um surto A definição exata Do comprometimento Neurológico Que define um surto Não é tão clara Vocês viram? E não E se não houver Piora Concomitante Da imagem Da ressonância magnética Todo lugar você consegue Fazer a ressonância? Não Então é muito difícil Às vezes você pegar O primeiro surto Principalmente quando O surto é leve O surto foi rápido E de resolução Completa Por isso que é difícil Diagnosticar Tá bom? Vamos passar Para um outro slide Então neste slide Aqui Nós vamos aprender Como é que avalia O déficit Neurológico Do paciente Né? Essa paciente De 25 anos Que teve Uma perda Visual Por muito Por um período Muito curto E recuperou 100% Essa paciente Ela saiu do surto Praticamente Com EDSS De zero Então EDSS É uma escala Muito boa E muito utilizada Justamente Para a gente Avaliar A sequela Ou O acometimento Neurológico No momento Do surto Uma outra Utilidade Do EDSS É também O acompanhamento Então Um paciente Que já está Acompanhando Com um neurologista Mas que também Tem um quadro clínico E precisa Do seu acompanhamento Você também Pode ajudar A A fazer A avaliação Dessa evolução Porque Você vai aprender Daqui a pouco Que A esclerose múltipla Existem Existem Várias formas E existem Formas Da esclerose múltipla Que mesmo Que o paciente Não tenha surto A cada visita Que você vai fazer Ao paciente Você percebe Que o paciente Está um pouco pior E depois Mais um pouquinho pior O paciente Está piorando Em relação A sua deficiência Neurológica Seu déficit Neurológico E a escala De EDSS É ótimo Para você fazer Esse controle É importante Fazer esse controle Precisa ser Sinalizado Essa Piora Do déficit Neurológico Porque isso Também vai Ditar Completamente A nossa conduta E pode mudar Nosso tratamento Então é importante A gente Saber Que tem essa escala E essa escala É o que a gente Utiliza Para Para entendermos O tamanho Do estrago Neurológico Durante o surto Quanto o paciente Se recuperou Pós surto Com tratamento Que a gente também Vai conversar Daqui a pouco E como Esse paciente Está evoluindo Ao longo Dessa doença Tudo isso Para poder Ditar a nossa Conduta Tá bom E aqui Vocês podem ver Que tem O EDSS Zero Que teoricamente É um paciente Completamente Sem déficit Neurológico Esta paciente De 25 anos Que teve uma Perda visual Por dois dias Depois recuperou 100% Nem precisou De uso De corticoide Essa paciente Depois do primeiro Surto Está em EDSS De zero Tem um marco Importante Aqui Que é o EDSS De seis Que a partir Do EDSS De seis O paciente Geralmente Não consegue Mais deambular Sem apoio Então esse É um marco Importante Tá bom Então quando Você recebe Uma cartinha De um Neurologista Ou quando Você quer Encaminhar Um paciente Para um Neuro Porque você Conseguiu Fechar o diagnóstico De esclerose Múltipla Você vai Colocar Também O EDSS É um Parâmetro Extremamente Importante Para nós Né Para Acompanhar A evolução Da doença Então você pode Colocar se o paciente Está com EDSS De seis Ou cinco E meio Porque está Praticamente Precisando De um Apoio Para andar Né Sete Cadeira De rodas Né Até Dez Que realmente O paciente Entre em óbito Por algum motivo Associado A esclerose Múltipla Tá bom Então o EDSS É muito importante É a maneira Que nós podemos Nos comunicar Sabendo O déficit Do paciente Você já Ouviram Eu falar Tanto De formas Clínicas Da Esclerose Múltipla Né Então Agora Vamos entender Quais são Essas formas Clínicas Da esclerose Múltipla As formas Clínicas Elas são Divididas Basicamente Pelos Critérios De Atividade Da doença E a Progressão Da doença Né Então Tendo Esses dois Critérios Você consegue Classificar Você consegue Nós indicar Que forma Estar Esta esclerose Múltipla Né Que perfil Essa esclerose Múltipla Está tomando Tá Então Segundo Critério De progressão Nós temos A esclerose Múltipla Recorrente Remitente Que é aquela Paciente Que inicia Um surto Depois do surto Fica completamente Recuperada E ela tem Um outro surto Mais um surto Que não deixa Sequela De novo Completamente Recuperada E ela tem Um terceiro surto Ela tem Um quarto surto E assim Ela vai indo Mas ela sempre Fica no EDSS de zero Né Essa seria a forma Talvez mais comum E aqui a gente É a forma que a gente Chama de mais Benigna Esclerose Múltipla Recorrente Remitente EMRR Tá Aí E lembra Que eu falei Que tem a forma Progressiva As formas Progressivas Né Então Lembra Dessa Dessa paciente De 25 anos Que tá tendo A forma Recorrente Remitente Em algum Momento Dessa evolução Ela simplesmente Além de ter As recorrências De surtos Dela Você A cada Visita Que você vai Avaliar Neurologicamente Essa paciente Ela Vem com EDSS Depois do Quinto surto Por exemplo EDSS de meio E aí Não recuperou 100% Ficou com EDSS de meio Depois ela teve Um outro surto Nesse Sexto surto Dela EDS Foi pra 3 E mesmo com Tratamento Não recuperou 100% E aí você Percebe uma curva Ascendente Apesar dos Surtos Além dos Surtos Não é apesar É além dos Surtos Ela tá seguindo Um EDSS Crescente É uma forma Progressiva Né Mas Ela tem uma Forma Primária Desculpe Ela tem uma Forma Secundariamente Progressiva Porque inicialmente Ela não era Progressiva Até o quinto surto Ela tava bem Com EDSS De zero Agora A partir do Do quinto surto Ela A cada surto Ela deixa uma Sequelinha E vai acumulando A sequelinha Então Ela vai ficando Vai adquirindo Né Uma forma Mais progressiva Da doença Pra este caso A forma Da esclerose Múltipla É a forma Secundariamente Progressiva É o que a gente Chama de EMSP Tá Secundariamente Progressiva Agora Existe Você vai me Perguntar Existe A forma Primariamente Progressiva Sim Infelizmente Infelizmente Você pode Pegar Paciente Depois do Primeiro surto Mas Depois desse Primeiro surto Mesmo com Tratamento De corticoide Paciente Não fica Com EDSS De zero Fica Uma sequelinha Bem leve Depois o paciente Não tem mais surto Só que Cada vez Que você vai Visitá-la Você faz O EDSS E o EDSS Tá Um pouquinho a mais E aí você percebe Que ela tá Seguindo Uma forma Crescente Mais linear Sem Surtos Não tem mais surto E começou Desde o primeiro surto Esse crescimento Do EDSS Essa piora Do EDSS Pra esta forma A gente chama De primariamente Progressiva Aqui eu só vou Te dar uma dica Por que que é importante Que saco Tem que saber Todas as formas É importante sim É importante Porque nem sempre Você vai ter um neuro rápido Pra você encaminhar Esse paciente E talvez você É a pessoa Que vai fazer O diagnóstico De esclerose múltipla E vai tentar entender Qual é a carinha Dessa esclerose múltipla Qual é a forma Por que? Porque é você Que vai entrar Talvez com o primeiro tratamento E muda Completamente Você ter A noção Da forma Dessa esclerose múltipla E como você vai tratar O tratamento É diferente Dependendo da forma Da doença Dependendo da agressividade Da doença Combinado? Então é importante Você ter Pelo menos Essa ideia De que você Precisa saber A forma Da doença Tá bom? Porque provavelmente É você que vai tratar De início Combinado? Um outro critério Um outro critério Seria o critério Da atividade Então independente Da forma Desse paciente Curto Mas você Mesmo assim Precisa saber Se o cérebro Está ainda Com processo Inflamatório Ativo Porque também Isso vai ditar O seu tratamento Talvez você Até mude O seu tratamento Por causa Disto Se tem Se tem Ou não Tem atividade Se tiver Atividade Da doença Você vai mudar Você vai mudar O tratamento Mas o paciente Está bem Não importa O paciente Está tendo Atividade Inflamatória No cérebro Ou na medula Não tem conversa Tem que mudar De tratamento Então atividade Da doença Como descubro Se paciente Ou se essa doença Está em atividade Ou se as lesões Estão em atividade Recidivas clínicas Então pela clínica Você já consegue saber Se o paciente Está tendo um surto Atrás do outro Mais óbvio Do que isso Não existe Então a forma As recidivas clínicas É uma maneira Mais óbvia De você identificar Se a doença Está ativa Ou não Ou Você pode ver Na ressonância magnética Vamos torcer Para que você tenha Ressonância Pelo menos em mãos Atividade na ressonância Magnética Definida por lesões Com realce Gadolínio Por que tem que ter Realce em gadolínio? Gadolínio vai pegar Onde tem vascularização E um processo inflamatório Vai estar cheia De vascularização Então vai estar Cheio de realce De gadolínio Quando está Tendo um realce Importante Quer dizer que é uma Lesão inflamatória Ativa Né? Então não tenha dúvida De que Se tiver realce A lesão é ativa E lesões novas Em T2 Isso porque é mais fácil De você ver Em T2 Lesões novas Porque brilha Né? Pela própria Pela própria A configuração Né? Da captação De Da ressonância magnética Né? E Ou aumento Ou Lesões aumentadas Avaliadas Pelo menos Anualmente Então você Comparando Com a ressonância Anterior Eu costumo pedir A cada seis meses Principalmente Quando eu sinto Que o paciente Não está evoluindo Bem Né? Eu peço A cada seis meses E eu comparo A ressonância atual Com a ressonância Anterior E eu vejo Que tem novas lesões Em T2 Ou Aquelas mesmas lesões De seis meses Atrás Hum Estão maiores Hum É Também Um sinal Indireto De que está tendo Atividade Da doença Então tudo isso São 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 fatos Importantes Que são dados Importantes Que você tem em mãos Para você definir Se o paciente está Em atividade Ou não Apesar de às vezes O paciente não ter queixa Tá? E aí você vai tomar A sua decisão Baseado na atividade Também para você Mudar O seu A sua terapia Né? A sua conduta Terapêutica Tá bom? Este slide Aqui São as formas Clínicas Então um resumo De tudo aquilo Que a gente conversou Né? Principalmente Em cima do critério De progressão Né? Conforme Critério de Atividade de progressão Sustentada Aqui é mais a progressão E cada um Desses daqui Né? Você pode dizer Que Você pode dizer Por exemplo Na primeira forma Por exemplo Esclerose múltipla Recorrente remitente Em atividade Ou Sem atividade É assim que você vai descrever No seu prontuário Tá bom? Na evolução do paciente Nesse momento O paciente se encontra Em doença Em esclerose múltipla Forma Recorrente remitente Sem atividades Ou com atividades E aí você vai descrever Por que com atividade Tá bom? Então é assim Por diante Esclerose múltipla Secundariamente progressiva Vocês estão vendo a curva Né? Essa curva Ela começa Né? Com Alguns surtos Nesse caso Depois de cada surto Deixa uma sequelinha E depois pode não ter mais surto Só que a doença Continua piorando Com o EDSS Crescente Então É secundariamente progressiva Né? E tem as formas primariamente progressivas Vocês estão vendo O terceiro gráfico É uma linha reta É uma esclerose múltipla Primariamente progressiva Sem surtos Uma linha reta E a última figura Vocês podem ver Que é o mesmo formato basal Né? É uma linha progressiva Porém em cima desta linha Tem os pequenos surtos Né? Essa Essas duas formas São as primariamente progressivas Sem surto E com surto Tá bom? Aqui na verdade A gente traz Né? Aquele conceito de Forma Da doença E Se está ativa Ou não ativa Né? Então Tem Aqui envolve Os critérios Antigamente Né? A gente Usava As formas Falava das formas Da doença E falava Com melhora completa Após surto Ou com melhor parcial Após surto Mas a gente hoje Sabe que essa informação Não é uma informação Suficiente Então a partir de 2013 Os critérios diagnósticos Mudaram Né? E as formas Também As formas da doença Também A descrição Da forma da doença Também Ficou melhor Né? Hoje a gente sabe Se é uma forma Ativa Ou uma forma Não ativa Né? Isso é muito importante E aqui O finalzinho Né? Duas frasezinhas É pra reforçar Como fazer o diagnóstico Da forma ativa Tá bom? Aqui são as formas Eu acho que esse slide Se repetiu Não tem problema São Só pra vocês terem Né? Uma repetição E reforçar a ideia Né? Esclerose múltipla Secundariamente progressiva Né? Aquela curva E as formas Primariamente progressivas Né? Que pode ser Sem surto Ou com surto A progressão Da doença Da incapacidade Com ou sem surto Ou lesões Desmelinizantes Que são Né? Essas formas progressivas Né? Paciente Pode também Ah, aqui tá Uma informação Por isso que eu mantive Esse slide Agora eu entendi Esse slide Na verdade Traz uma informação Importante Né? Que esse tipo De paciente Principalmente Basicamente Os pacientes Que tem a forma Progressiva Da doença Esses pacientes Eles cursam Também com Atrofia cerebral E essa atrofia cerebral Pode ser observada Ao longo do tempo Independente De ter surto Ou não Né? Acompanha Geralmente Uma piora Do EDSS Né? Ou uma piora Muito discreta Do EDSS Mas a gente Percebe Que parte Cognitiva Do paciente Está piorando Não sei Se vocês Lembram Do slide Do EDSS O EDSS Não avalia A parte Cognitiva Só avalia A parte De funcionalidade Né? Então não avalia Muito bem Só que esse paciente Pode estar tendo Perda neuronal Progressiva E portanto Ter uma atrofia Cerebral E acometendo As funções Superiores Né? Se vocês Lembram Do início Da aula A gente Comentou Né? Que O paciente Que tem Uma evolução Muito longa Né? E principalmente A forma progressiva Eles podem evoluir Até com déficit Cognitivo Né? No final Da doença E isso a gente Precisa prevenir Também Né? Isso é uma Progressão Da doença Né? De alguma maneira É uma progressão Não é uma progressão Né? É funcional Mas é uma progressão Cognitiva Né? De déficit Cognitivo Então é um ponto Que a gente Precisa também Ficar de olho Né? Aqui Novamente É pra Reforçar Aquela Ideia De Nós Juntarmos Esses dois Critérios Se a doença Está ativa Ou doença Está em progressão Pra gente Classificar Esse paciente Né? Com esclerose Múltipla Né? Então você pode dizer Que está ativa Com progressão Paciente está Com doença Ativa Mas sem A progressão Porque tem Atividade Inflamatória Mas por enquanto O paciente está Está estável Com edss Né? Ou paciente Sem atividade Inflamatória Mas tem Uma progressão Da doença Opa Está tendo Uma perda Neuronal Sem atividade Inflamatória É uma forma Bastante Intrigante Né? Porque nós Vemos que O paciente Não tem Nenhuma Inflamação Clara Não tem Um processo Inflamatório Nítido Evidente Porém Quando você Vai acompanhando O paciente O paciente Tem a progressão Da doença Com edss Subindo E com Um déficit Cognitivo Piorando Né? Então É É É Uma forma É uma forma Intrigante Né? Por isso Que eu Enfatizo O mecanismo Da doença O mecanismo Fisiopatológico Ainda não está Muito bem Claro Porque o que a gente Conhece muito bem São os mecanismos Inflamatórios Os mecanismos Do sistema Imunológico Mas a gente Ainda não Consegue entender O porquê Que existe Uma perda Neuronal Lenta Silenciosa Sem inflamação Né? Então É Bastante Intrigante E Por último Tem essa forma Que não tem Atividade da doença Né? Isto é Não tem processo Inflamatório E também Não tem a progressão Da doença Aliás É esta forma Que a gente Gostaria De deixar Todos os pacientes Isto a gente Chama de A doença Estável A doença Sem atividade Inflamatória E a doença Sem perda Neuronal Sem progressão Da doença E o nosso Objetivo De tratamento Sempre é este Se o paciente Não está Nesse estado O paciente Precisa Ser revisto E a conduta Precisa ser revista Então é muito Importante Chegar Né? Esse Estado E é importante Você identificar As formas Diferentes Da doença Para você Tomar suas Condutas Né? De novo Vocês viram Que aqui embaixo Eu deixo Bem enfatizado A atividade Da doença Como identificar Uma atividade Da doença Eu fico repetindo Para que vocês Não esqueçam Agora Chegou o momento Da imagem Acredito Que muitos Vocês Vão pegar Em algum Momento Da vida Né? As imagens Que possam Ser de esclerose Múltipla Principalmente Quando vocês Pegam um paciente Que você Suspeita A doença Né? Suspeita Da doença Então Uma ressonância Magnética É É imprescindível Né? Então você tem Que pedir Essa Esse exame Exame de imagem Aqui na ressonância Magnética Vocês podem Ver Que As lesões São espalhadas Né? Dos dois lados Por quê? Porque existe Substância branca Dos dois lados Nos dois hemisférios Né? Então é muito óbvio Que você encontre Lesões bilaterais E outra coisa Você consegue Ver as lesões Todas Na região Subcortical Como a gente Disse A doença Ela pega Substância branca Ela não Pega Córtex Cerebral Né? Pelo menos Até pouco Tempo atrás Acredita-se Disso Né? Mas É uma doença Que basicamente Pega Substância branca Ou a região Subcortical Né? Não pega Córtex Então vocês Estão vendo Na imagem As lesões Periventriculares As lesões Subcorticais Né? Então vocês Conseguem ver Basicamente Isso Na imagem A e B Eu vou Explicar a Imagem A De baixo Né? Essa imagem A Da linha De baixo É uma imagem Que mostra Não sei se vocês Conseguem ver Mas está bastante Claro aqui Uns buracos Né? Dentro do cérebro E mais na região Subcortical Periventricular Né? E não pega Muito o córtex Mesmo Inclusive Este paciente Com esta imagem Tem até atrofia Cortical Já Né? Tem até atrofia Difusa Já Mas vocês Conseguem ver Uns buraquinhos Né? Na região Periventricular Né? Na região Que fica Na substância Branca Ok? Esses chamam Os black holes Os black holes Na verdade São buracos negros Né? Que a gente Traduzindo São as mortes Neuronais Que Os neurônios Desculpe Os axônios De lá Simplesmente Entraram em apoptose Então eles Entraram em Degeneração E ficou um buraco Literalmente Um buraco Ali Né? E vão se formando Os pequenos buracos Isso também É muito comum De encontrar Na esclerose Múltipla Tá? E a última Imagem Da linha De baixo A imagem B Mostra Uma fase Contrastada Da ressonância Magnética Vocês podem ver O realce Importante De algumas Lesões Né? Ou lesões Periventriculares Mais pra Região interna Na substância Branca Né? Ou subcortical Embaixo Da região Do córtex Né? Vocês estão vendo O realce Bem importante Dessas lesões Também Né? O gadolínio Brilha Bem isso É bem essa imagem Tá bom? Então basicamente Esse slide É pra vocês Começarem a se familiarizar Com alguns aspectos De imagem Da esclerose Múltipla Tá? Aqui de novo Outras imagens São as que Eu já Comentei Né? Mas vocês Podem ver A imagem Superior À Esquerda De vocês Não é aquela Imagem Da região Da medula Cervical Mas a imagem Ainda do Encéfalo Aqui Do lado Esquerdo Né? De vocês A imagem Superior Vocês podem ver Além das imagens Subcorticais Né? Periventriculares Esses hipersinais Vocês podem ver Também uma Lesão Em hipersinal Né? No cerebelo Lembra que eu falei Que é comum Também ter Lesão em cerebelo Aqui tá um exemplo Tá bom? E as duas Imagens de baixo Repetindo As captações De contraste Né? Vocês podem ver O realce Com o gadolínio Né? São duas Imagens Com Imagens De ressonância Com captação De contraste Realce De contraste Né? E aí vocês podem ver As localizações Da lesão Geralmente não Poupa O lado Né? Pega geralmente Dos dois lados Né? Estende Né? Pode pegar Tanto na região Frontal Até Quase que Occipital Né? Parietal Então pega tudo Né? E vocês podem ver Realces Geralmente Anelares Né? Dessas lesões Tá bom? E aqui À direita De vocês Né? Vocês que estão Olhando pro slide Vocês podem ver Uma imagem Né? Em T2 Com uma lesão Que é a parte Clarinha E impersonal Na medula Né? Na medula cervical Aqui tá Numa altura De C1 Né? Desculpa C1 Não C2 Né? Entre C2 C3 Tá bom? Então existe Uma imagem Aqui Uma imagem Também desmielinizante E é assim que aparece Tá bom? Quando você suspeita De um paciente Que tem esclerose múltipla Você fez a imagem Pediu a ressonância magnética A ressonância magnética Veio com essas imagens Puxa Mais um Motivo Pra você suspeitar De uma esclerose múltipla Como você fecha O diagnóstico Você tem um histórico Bastante típico Tem uma ressonância Típica Pra você fechar O diagnóstico Precisa pedir O líquor E dentro do líquor O que que você pede? Além da bioquímica Celularidade Tudo aquilo que a gente já pede Normalmente Por favor Não esqueçam De pedir Bandas oligoclonais Bandas oligoclonais Na verdade São É É É uma pesquisa Por IgG Por anticorpos Né? Através de uma Eletroforese E aqui Vocês podem ver No slide O BOC positivo Que é a banda Bandas oligoclonais Positivo No líquor É a segunda imagem Eu já deixei sinalizado Em azul Pra vocês Aqui Porque Vocês Podem ver Podem observar Que no soro Não tem nenhuma banda Oligoclonal Só que no líquor Você vê Várias bandas Isso são Várias Vários clones Né? De anticorpo Mesmo Né? Por isso que a gente chama De oligoclonais Né? Tem vários clones De anticorpos Né? Provavelmente Cada anticorpo Tá sendo Hiperproduzido Pra destruir Alguma estrutura Nossa Do sistema nervoso Central Principalmente Mielina Óligodendrócitos Né? E por aí fora Então Você consegue encontrar Essas bandas Óligoclonais Que são correspondentes A 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 Produzidos Que atacam A 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 central, né? Especificamente mielina, oligodendrócitos, tá bom? E aqui, se você encontrar bandas oligoclonais, isto é BOC positivo no líquor, fechou o diagnóstico. Você tá com o caso de esclerose múltipla na sua frente. Voltando. Pronto. Voltando nada. Seguindo. Agora, vamos conversar sobre o tratamento. Muito provavelmente são vocês que vão estar tratando no primeiro momento este paciente. Independente se esse paciente está em surto, né? Da doença ou não, né? Então, vamos falar sobre tratamento do episódio agudo primeiro? Vamos falar do surto, tá? Do surto. Como é que você trata? Muito fácil. Um grama por dia de metilprenidinzona intravenosa, diluída 500 ml de soro fisiológico 1 grama por dia durante 5 dias. E alta, pode dar alta sem corticoide, tá bom? Tem toda uma vantagem do ponto de vista sistêmico, né? Você dá 5 dias, que a gente chama de pulso, você pulsa a paciente, comete predinisona, 1 grama por dia, por 5 dias, e pode liberar. E observa como é que esse paciente vai recuperar do seu déficit, né? A gente sempre torce para que esse paciente recupere 100% e volte para o EDSS de zero, né? Ou, se você estiver num lugar que não tenha estrutura para você internar o paciente, ou oferecer pulso-terapia EV, você vai ter que dar algo VO, não tem outro jeito. Então, predinisona em doses altas, 1 miligrama por quilo de peso por 10 dias, e depois você tem que fazer o desmame, né? Progressivo. Mas o importante é você manter essas altas doses de predinisona por 10 dias, tá bom? Para depois você ir retirando. Isso é no caso de você não conseguir realmente dar o solumedrol EV, tá bom? E agora, a gente vai falar de medicamentos modificadores da doença. Você já tratou o surto? O paciente, graças a Deus, melhorou do EDSS. Voltou para o EDSS inicial ou ficou zerado? Perfeito. Você vai tratar esse paciente, né? Você vai deixar o medicamento para que ele não piore da doença. O que a gente precisa fazer com esse paciente? Deixar a paciente sem atividade e deixar a paciente sem progressão da doença. E tem remédios de manutenção que tem, pelo menos, tem esse objetivo, né? Se vai ser eficaz, a gente vai ter que acompanhar a paciente para ver se o remédio está sendo eficaz. Mas o nosso objetivo é sempre manter o paciente sem atividade e sem progressão. E hoje nós temos vários medicamentos modificadores da doença. Eu não vou entrar um por um para explicar o mecanismo, mesmo porque nesse momento não vai ser exigido a prova de vocês, tá bom? Eu estou trazendo esse slide mais para vocês terem uma ideia quais são os medicamentos, porque às vezes vocês podem pegar os pacientes chegando para vocês acompanharem a parte clínica, e ele vem com um desses remédios e você fala, olha, é um remédio que eu já vi na aula, é para esclerose múltipla, tá? Então, olha, nós temos desde interferons, né? Até os imunos, quase que imunossupressores, né? Não são nem imunomoduladores, né? Alguns são até imunossupressores mesmo, porque dá aquela paulada no sistema imune para que o paciente realmente pare de ter atividade da doença, né? Então, tem interferons, tem o glatiramer, né? Que também é injetável, o fingulimode é um produto oral, o dimetilfumarato também oral, o terifronomida também oral, natalizumab e EV, né? Além do zumab, também, né? E hoje tem outros medicamentos, né? Rituximab não está nessa tabela e rituximab também é um dos medicamentos que a gente utiliza, é a primeira droga modificadora do curso da doença que trata efetivamente aquela forma primariamente progressiva, é a primeira droga que ganha isso em bula, né? Então, rituximab também é um medicamento mais novo, foi aprovado, acho que faz uns 2, 3 anos, né? Então, não está nessa tabela, mas também é um dos medicamentos e tem vários outros, na verdade, que são os mais novos. E nessa parte de modificadores da doença, nós temos até um avanço bom, né? A gente não está completamente feliz porque ainda não achamos um medicamento que possa trazer cura, cura mesmo da doença, mas temos um arsenal muito bom. A cladribina também é um outro medicamento que também já está no mercado, não sei se foi aprovado pela Anvisa, mas já está praticamente para ser aprovado, né? É um potente modificador da doença que é via oral, né? E tem um esquema posológico também bastante interessante, tá? Mas a gente não vai aprofundar, só para vocês terem uma ideia de que existem esses medicamentos, tá bom? Voltando, então, para aquele slide onde a gente colocou duas grandes doenças desmielinizantes, a mais comum em adulto e mais comum em criança. A esclerose múltipla, basicamente falamos, né? De tudo. E agora a gente vai entrar na encefalopatia disseminada aguda. A fisiopatologia é muito... É praticamente... É muito semelhante, é praticamente igual, né? É uma doença autoimune, né? Só que tem algumas peculiaridades, né? É uma doença autoimune e inflamatória. Mas tem algumas peculiaridades, tá bom? Vamos olhar. Encefalomielite disseminada aguda, nós também chamamos de ADEM. É mais fácil, né? Pela... Pela tradução em inglês, fica muito mais fácil. A gente chama de ADEM. Então, se alguém falar de ADEM, você já sabe que se trata de uma encefalomielite disseminada aguda, tá bom? A definição dela. Por aí, a gente já vê que tem alguma diferença em relação à esclerose múltipla. Ela é uma doença autoimune. Até aí, tudo bem. Inflamatória. Até aí, tudo bem. Só que ela é aguda ou subaguda. Diferente da esclerose múltipla, que era crônica. Isso mesmo. Causando a desmielinização. Até aí, também, tudo bem. Manifesta-se através de encefalopatia e déficits neurológicos multifocais. Esclerose múltipla também é mais ou menos isso. Talvez não tanto a encefalopatia, mas mais déficits neurológicos. Aqui, no ADEM, é mais uma encefalopatia, além de déficits multifocais. Tem um curso clínico autolimitado e monofásico, diferente da esclerose múltipla. A esclerose múltipla, ela é multifásica. Ela pode vir em surtos. Ela não é uma doença autolimitada. Ela é uma doença crônica. Ela vai progredindo. Ela vai piorando. Diferente daqui, que é autolimitado e monofásico. Praticamente, de uma vez, que aparece um surtão, um surtão bem grave, mas depois, com o tempo, o próprio organismo se resolve. E só. Essa é a diferença também. Radiologicamente, apresenta-se com numerosas e exuberantes lesões. Encefálicas é muito assustador. Você olha pra ressonância, tem umas lesões enormes. Você lembra da ressonância de esclerose múltipla? São lesõezinhas pequenininhas, pintadinhas, né? Em toda substância branca, todo periventricular, subcortical. Aqui não. Aqui você vê umas lesões, assim, bem grandes. São lesões bastante assustadoras. Isso, encefálicas e na medula. Tá? Vamos olhar um pouquinho de epidemiologia. Também tem alguma diferença. Aden, geralmente, acomete com mais frequência crianças e jovens. Tá? Lá, lembra da idade de 20 a 40 anos? Aqui, vamos ver como é que é. Com pico de incidência entre 5 e os 8 anos de idade. Podendo ocorrer em qualquer faixa etária, ok? Então, aqui, a faixa etária mais prevalente, ou pico de incidência mesmo, é de 5 a 8 anos. Tá? Bem a faixa infantil. Tá? E no máximo adultos jovens, né? Os adolescentes. Havendo predomínio de sexo masculino, lembra do predomínio da esclerose múltipla? É mais predominantemente em mulheres, exatamente. A incidência anual de escrita varia de 0,02 a 0,6 habitantes. Ah, 0,02 a 0,6 por mil habitantes. Lembra da incidência de lá? Pelo menos do Brasil? É 1,7 até uns 27, né? Por mil habitantes. Olha só, aqui é muito, muito, muito mais rara essa doença, né? Então, a incidência também varia, porque esta doença, a ADEM, é muito mais rara, tá bom? Podendo ocorrer seguida, em seguida, a vacinação, existem algumas teorias para isso, né? Devido à presença de elementos neurais ou após evento infeccioso, tendo maior associação com este último fator de risco, o evento infeccioso, né? Entretanto, em até 26% dos casos, não há um evidente fator desencadeante, isto é, um quarto, um pouquinho mais de um quarto dos casos, você não consegue fazer essa correlação, né? Mas 75%, né, por cento dos casos, você consegue ver esta correlação, tá bom? Aqui está a diferença, né, básica do slide anterior, e este slide a gente já dá mais ou menos, né, algumas diferenças bastante importantes para você poder diferenciar uma doença da outra, né? A idade, então, né, é um mais 20 a 40, a outra é infantil. Depois que a gente falou diferenciando em termos epidemiológicos, né, algumas características diferenciando a esclerose múltipla e o ADEM, vamos entrar agora para o quadro clínico, né? O quadro clínico, não sei se vocês lembram que eu falei da esclerose múltipla. A esclerose múltipla, ela tem lesões, né, que correspondem a alterações multifocais, né, alterações neurológicas multifocais, mas não tem muita encefalopatia, diferente daqui. Aqui nós temos encefalopatia mesmo, então, além daquelas lesões exuberantes, o paciente vem com um quadro de um quadro encefalítico mesmo, pode cursar até alteração cognitiva, tem rebaixamento de nível de consciência, né, é um quadro mais exuberante, diferente da esclerose múltipla, que geralmente não tem isso, né? Então, é encefalopatia com déficits neurológicos multifocais, vem também como se fosse um quadro infeccioso, né, inflamatório exuberante. Então, febre, mialgia, tem dor de cabeça aqui, né, que a esclerose múltipla não tem, né? Pode ter vômito, até pela hipertensão intracraniana, porque é um processo, um bombardeio de processo inflamatório generalizado no encéfalo inteiro, né? Curso de três dias a... curso de dias a três meses com flutuações de sintomas. Alteração de nível de consciência, pode ter letargia, torpor, coma, alteração do comportamento, pode ter irritabilidade, confusão mental, que são coisas que não tem na esclerose múltipla, né? Raramente multifásico, né? Pode até ser, pode até ter, né, o adem, né, sem ser o agudo, né, mas uma encéfalo mielite disseminada aguda multifásica, mas é muito, muito raro. Imagina, a doença já é rara, né? Essa forma multifásica é muito mais rara ainda, né? E se tiver mais de três eventos, tem que pensar em esclerose múltipla, porque existe esclerose múltipla infantil, né? Então, se o paciente vier com um quadro tão exuberante, né, ou às vezes nem tão exuberante, mas multifásico, opa, suspeita que pode ser uma esclerose múltipla infantil, tá bom? Que saiu um pouco daquela faixa de 20 a 40 anos, adiantou um pouco a fase, mas é uma esclerose múltipla e não mais uma encéfalo mielite disseminada aguda, tá bom? Quer dizer, uma encéfalo mielite disseminada, tá bom? Então, tem esse diferencial que você precisa fazer, tá bom? Olha as imagens aqui, estamos no slide de imagens. Olha as lesões, as lesões são maiores, a área da lesão é maior, né? Então, vocês podem ver, pega tanto a substância branca, né, no encéfalo, quanto aqui no cerebelo, né? E aqui o que chama atenção realmente é a área da lesão, é muito maior mesmo, né? Tratamento é muito parecido com o surto da esclerose múltipla, por quê? Porque é um processo inflamatório, exuberante, então precisamos entrar com corticoide para acabar com esse processo inflamatório, né? Então, durante a fase aguda, o que nós fazemos? Corticoide, de novo, metilpredinisona, aqui é calculado por peso, 30mg por quilo por dia, 5 dias. Lembra que lá também 5 dias, só que lá é 1 grama, né? Aqui é 30mg por quilo por dia, 5 dias, né? Pode-se ou não associar predinisona de 1 a 2mg por quilo dia por 4 a 6 semanas, com redução gradual da dose, tá bom? Então, aqui você pode associar, tá? Aqui, se o evento, se o surto, se essa fase aguda, né? For algo muito crítica, bastante exuberante e compromete até a sobrevida da criança, uma outra medida seria a imunoglobulina, que lá a gente não costuma indicar. Na verdade, a gente não tem, não indica. Aqui sim, aqui nós indicamos, porque o quadro é muito exuberante, né? Se não entrarmos com uma medida terapêutica incisiva, eficaz, esse paciente, se sobreviver, pode ficar muito sequelado, né? Então, aqui tem essa outra possibilidade de entrar com imunoglobulina intravenosa, né? Então, ou plasmaférese, né? Então, aqui, as medidas terapêuticas também têm que ser bastante exuberantes, bastante eficaz, incisivas. Então, para poder deixar, salvar a criança, né? E deixar a criança menos sequelada possível, tá? Acredito que este seja o último slide. É o slide onde nós temos uma comparação, né? Entre o ADEM e a esclerose múltipla. Então, em relação à idade. A idade no ADEM, menor de 10 anos. No EM, 20 a 40. Infecção prévia. Geralmente, no ADEM, você tem um histórico, né? De associação de uma infecção prévia, né? Esclerose múltipla, não. Encefalopatia. Opa, ADEM sempre, sempre. Esclerose múltipla, muito raro. Crise epilética. Pode acontecer no ADEM, já que tem uma encefalopatia? Pode, pode acontecer. Esclerose múltipla, lembra que a gente comentou? Crise epilética, não. Surto e duração. Geralmente, no ADEM, é monofásico. No máximo, três meses. Agora, esclerose múltipla, aí é recorrente. Aqueles surtos que a gente vem, né? Comentando. E cada surto pode chegar até demorar um mês para uma recuperação completa, né? Ou voltar para o EDSS anterior. Pleocito. Pleocitose. Nós podemos ver no ADEM, tem um pouco de aumento de celularidade, de leucócitos dentro do líquor, mas assim, na esclerose múltipla, nós não temos isso, tá? Então, provavelmente, porque no ADEM se trata de um quadro inflamatório realmente mais agudo, mais exuberante mesmo, que traz, inclusive, uma pleocitose importante, né? Importante não. É mais um quadro mais leve, né? Não é tão importante. O importante aqui é ver que na esclerose múltipla quase não tem pleocitose, tá bom? Então, BOC, lembra que é aquela pesquisa de bandas oligoclonais que a gente sempre tem que pedir para fechar o diagnóstico de esclerose múltipla. Na esclerose múltipla, é muito comum, inclusive, é com esse exame que a gente praticamente fecha o diagnóstico. Aqui no ADEM, não. No ADEM, a gente praticamente não vê BOC. Evolução das lesões, né? Geralmente, ADEM, por ser uma doença autolimitada, se resolve. É uma, né? Uma resolução, existe uma resolução da doença. Agora, na esclerose múltipla, você vai descobrindo novas lesões, né? É uma evolução completamente diferente. Lesões de grande tamanho. Opa, a gente vê mais em ADEM, né? É muito difícil você ver lesões de grande tamanho na esclerose múltipla. Lesões captantes de gadolínio. Óbvio, você vai ter em ambas as doenças, porque é um processo inflamatório, né? Então, você vai ver captação de gadolínio em ambas as doenças, principalmente na esclerose múltipla, né? Nas formas que está em atividade, que tem atividade da doença. Tá bom? Então, por hoje é só. Nós conversamos sobre esclerose múltipla. Espero que vocês tenham entendido. Pelo menos tenham ficado com 80% dessas informações, porque são importantes para o dia a dia da vida clínica de vocês. Tá bom? Muito obrigada pela atenção. Tchau, tchau. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho